Oi Pessu, esse vídeo é para falar para vocês um pouquinho sobre as escolhas dos metais aqui do apartamento. Muita gente está curiosa para saber sobre as escolhas dos metais e como que foi. Então, na verdade, essa foi uma sugestão dos nossos arquitetos. No dia que a gente foi escolher algumas coisas para o apartamento, a gente foi até uma loja de construção e começou a olhar as escolhas dos metais, a ver algumas opções de metais. E a gente gostou muito da linha da Docol. A gente adorou o design e também a questão de economia de água, a qualidade, alguns diferenciais que a gente gostou bastante da marca. E o nosso arquiteto, o Ed e também a Ana, eles falaram que é uma marca muito boa. Então a gente escolheu mudar, trocar os metais que já vieram aqui no apartamento. Então a gente resolveu investir nos metais da casa e aproveitou também para usar como acessórios de decoração que fazem toda a diferença. De repente, um piso tão bacana, a gente mudou todos os revestimentos e daí estar com o metal mais ou menos não ficaria tão legal. Então a gente optou por mudar mesmo os metais e escolheu a linha Dourada, que é a linha Provence, da Docol. E o chuveiro tradicional ficou muito lindo. Nossa, é um dourado vintage, assim, ficou bem bacana. E para banheiro da suíte, a gente escolheu a linha Square. Eu vou deixar todos os detalhes na descrição do vídeo desses produtos, mas também em breve eu vou mostrar mais detalhes quando estiver bem prontinho, bonitinho. Vou mostrar também a torneira da cozinha. Vou contar todos os detalhes para vocês. Por enquanto foi só uma pinceladinha para quem estava curioso sobre os metais e as nossas escolhas. E em breve a gente conta mais detalhes para vocês, tá bom? E se você está curtindo os vídeos do apartamento, se inscreve aqui no canal e não deixe de comentar o que você está achando. Beijo grande e até o próximo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus